E o outro olhar de hoje também fala de lixo eletrônico. Para um grupo de Porto Alegre, os aparelhos quebrados são uma oportunidade de fazer arte, moda e militância política. O vídeo foi enviado por Marcos Teles. A arte é com lixo eletrônico, certo? Ela trabalha com a ideia de cultura digital, a cultura do remix, a cultura do reuso, a cultura de trabalhar coisas que a gente tem no nosso cotidiano. Também tem uma questão política, que é a questão do uso e reutilização desse material eletrônico. Eu acho que é muito legal a gente transformar esse material que vai para o lixo, principalmente os celulares. E eu vejo que os meus alunos usam o celular, assim, muito pouco e jogam fora. Questionar isso aí, saber como reaproveitar esse lixo, como a gente usar essa tecnologia de baixo custo para fazer gambiarra, trabalhando com essa ideia de faça você mesmo, de reutilização e tal, remix, recombinação e tal. Então, é isso que a gente está querendo discutir aqui.